E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje galera, eu vou ensinar a colocar qualquer skin no Minecraft Bedrock de Xbox One galera. Como vocês podem ver, eu tô com a skin do Batman, que é um pacote de capas que vocês sabem que não tem. Também tem aqui do lado dele o Superman galera. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar hoje a como vocês colocar essas skins, beleza? Então mano, você vai ter qualquer skin no seu Minecraft Bedrock galera. É uma coisa que me perguntaram muito quando viro eu com o Batman. Primeiro você tem que ir na loja do Xbox. Vamos na loja do Xbox aqui galera. Primeiro você vai na loja do Xbox e vai baixar um aplicativo chamado MyFiles galera. Você tem que baixar um aplicativo chamado MyFiles que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Eu já tenho instalado, mas eu vou entrar aqui só pra vocês poderem ver, beleza? MyFilesExplorer. Você baixa esse aplicativo aqui galera, você tem que baixar esse aplicativo. É um aplicativo do próprio Xbox. Então é isso galera, eu já tenho instalado, eu tenho a opção de comprar, mas não precisa, dá pra instalar como eu já instalei. Então você tem que baixar esse aplicativo. Feito isso, assim que você baixou aquele aplicativo, você abre o próprio pesquisador do Xbox, que é o Internet Explorer. Você vem aqui e escreve, ó, MCPE DL. Já até aparece ali, aí ó, MCPE DL e pesquisa galera. Vamos lá então, MCPE DL galera, prestem atenção no vídeo. Vem aqui ó, Minecraft Mod Mapas Skin Seed Textura. Vamos lá então, só entrar aqui. Aí galera, eu quero skin, então vamos entrar aqui nas skins, vamos ver. Skin Packs galera, Skin Packs. Vamos procurar umas skins da hora aí, vamos tentar colocar. Essa eu já tenho, que é o Superman e o Batman. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tentar achar uma legal né galera, vamos tentar achar uma legal aqui. Se não tem aquela skin, chute o cão, aquela Baby Alive galera, não nem adianta colocar né mano, nem adianta colocar. Tô tentando achar uma bem bonita, bem da hora onde tem a skin bem bonita mesmo. Aí galera, achei uma aqui. Do Sonic galera, vamos lá, vamos lá, vamos, mano, vamos jogar ali com a skin do Sonic galera. Tá vendo aqui, Sonic Skin Pack. Tem Miles Tails, tem a Amy Rose, Sonic e o Knuckles galera. Aí ó, como vocês podem ver, todas essas skins aqui maravilhosas galera, maravilhosas. Download Skin Pack galera, download Skin Pack. Agora vai abrir uma página pra gente fazer o download galera. Então vamos lá então, a página de fazer o download. Bora lá. Tem que esperar os 9 segundos aqui pra ter o acesso ao Mediafire. Vamos esperar aqui então. Aí galera, deu os segundos aqui, vamos entrar em continue. Bora lá, bora lá, bora lá. Aí, Sonic. Vamos instalar galera, vamos instalar. Vou começar a instalar. Vou fechar essa página aqui, não serve pra nada. Aí, instalou galera, instalou. Agora mano, vou ensinar pra vocês galera, vou ensinar aqui pra vocês como funciona a paradinha. Feito o download galera, feito o download, vocês vêm aqui em iniciar. Tem que baixar esse aplicativo galera, que eu tô mostrando aqui. Vocês vêm em iniciar. Vamos lá, vamos lá então. Comece a avaliação galera, é o essencial. Abriu o aplicativo galera, vocês vêm aqui nos 3 pontinhos. Settings. Espera aí que eu vim no errado. Vim no errado, vim no errado. Aí galera, aí vocês vêm nos 3 pontinhos e cliquem ADD Folder. Beleza. Deixa eu carregar, deixa eu carregar. Vem no console. Vem selecionar galera. Pronto. Aí ó, vocês viram que foi adicionada essa pasta User MGR galera. Então, você clica nela. Vem Downloads e tá aqui ó. Do Sonic. Vamos copiar. Copiei. Vem X Device. Na do meio, vem na do meio. E aqui em cima vai ter Packs galera. Clica em Packs. Clicou em Packs, você procura o Minecraft galera. Minecraft o meu tá aqui ó. Microsoft, Minecraft não tem um 8 aqui, entendeu? Cliquei aqui. Aí. Local State galera. Tô deixando aqui pra vocês lerem. Local State. Games. Com.mojang. E vai ter aqui ó. Skin Packs galera. Você vem e cola. Paste. Colei. Colei. Agora eu vou abrir o meu Minecraft galera. Tô abrindo aqui o meu Minecraft. Pera aí. Já tava aberto né. Como já tava aberto. É fácil. É só eu vir aqui. Vocês tem que fazer isso sempre galera. Vocês tem que fazer isso sempre. Sair. E agora vocês tem que ser ligeiro. Agora vocês tem que ser ligeiro. Ó. Quando ficar a tela branca. Vocês tem que colocar o seu perfil rápido. Antes que ele abre. Vamos lá. Aí. Coloquei meu perfil. Tem que ser antes de abrir galera. Senão vai dar errado. Vamos lá. Consegui entrar galera. Aí dá um delayzinho. Demora um pouco quando você entra. Quando já tá na metade do jogo. Beleza. Demora um pouco. Não vou dar corte nessa parte. Pra vocês verem que realmente demora. Um pouco. Se não sei demorar. Pode demorar um pouco mais no seu. Ou demorar um pouco mais no meu. Aí o meu já abriu o jogo. Beleza. Já abriu o jogo. Só esperar. Vou botar lá com a skinzinha rosa. Ou de Steve. Se der. Se a Alex aparecer. Provavelmente você vai ter que fazer isso de novo. Às vezes não. Aí apareceu o Steve. Se aparecer a Alex. Provavelmente você tem que fazer isso de novo. Mas se aparecer o Steve. Provavelmente deu certo. Beleza. Tô entrando aqui. Só esperar carregar. Aí. Editar personagem. Adquirido. Sonic. Ó. Vamos jogar uma de Sonic. Pra vocês verem. Eu ainda tô no Xbox, galera. Pra vocês verem. Eu ainda tô no Xbox. Sem corte. Sem nada, mano. Tô no Xbox aqui. Tô entrando no mundo. Vamos entrar no mundo que eu já tenho aqui, mano. Entra aí. Entrei. Entrei. Tô no Xbox ainda. Tô no Xbox ainda. Tô no Xbox ainda. Mas eu tô de Sonic. Galera. Como eu mudo de câmera. Ah. Eu tô de Sonic. Eu tô de Sonic, galera. Eu vou tentar mudar aqui a câmera rapidão. Cadê? Controle. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai. Cadê? Mudar. 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 Engachar. Mudar a perspectiva. Aí, galera. Tô de Sonic, galera. Tô de Sonic. Galera. Tô de Sonic no Xbox. Com a skin que eu quero, mano. Com a skin que eu quero, galera. Tô no Xbox aqui, ó. Tô no Xbox. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal. Compartilha pra todos os seus amigos de Xbox. Pra eles saberem aprender a colocar isso daqui no Xbox, galera. Então, mano. Todo mundo se inscreva aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Um forte abraço. Comenta pra todo mundo que deu certo. Se deu certo, comenta aí. Se deu errado, eu vou tentar ajudar vocês. Então, comenta aí que eu vou tentar ajudar. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E tchau.